O Nisa é uma cozinha oriental, ou seja, percorre um bocadinho de vários países do Oriente, vai beber inspiração em vários países e tem pratos de cada um deles. Digamos que aqui a lota gira mais à volta de dois ingredientes principais, o arroz de sushi e o peixe cru. Não gostamos propriamente de pôr o rótulo de sermos um restaurante só de sushi, porque temos várias outras ofertas e temos muitos pratos de autor que os gostamos de enaltecer, para além só do sushi, que cá também o fazemos. Mas sim, é mesmo um restaurante único e exclusivamente focacionado para a cozinha japonesa. Achamos que o muito importante é, sem dúvida, a qualidade, a qualidade do material que servimos. Primamos muito por isso, desde a qualidade das algas, à qualidade do arroz, o ir diariamente arranjar o peixe. Todos estes passos achámos muito importantes e quando abraçámos este novo projeto, além desta ambição de queremos realmente algo diferenciador e prolongar um bocadinho aquela cozinha que já é feita no Nisa, aquilo que nós realmente queríamos era realmente premiar essa qualidade. Depois achamos que tudo o resto acaba por complementar, desde a carta de bebidas, que tem uns coquetéis mesmo exclusivos aqui do nosso espaço, que achamos que era importante e mais engraçado até, que trazia um complemento engraçado aqui ao nosso próprio menu. E depois o próprio serviço em si, porque como é uma casa pequena, é uma equipa com muita delas, já trabalhávamos todos juntos, acaba por quem nos visita também consegue ter um bocadinho dessa experiência. E achamos que todos estes fatores juntos fazem o fator de diferenciação.